E hoje eu vou trazer pra você o perfume que foi pensado no trabalhador brasileiro. Porque o povo brasileiro, galera, além de ser muito guerreiro, não corre de trabalho, não é verdade? Bom, alguns, né? Tem alguns que não é brincadeira não, são bem encostadinhos. Mas o DNA do povo brasileiro é serraçudo, batalhador, trabalhador. Mas o brasileiro também gosta de andar bem perfumado, até porque o Brasil é um dos países que mais compra perfumes no mundo. E hoje eu vou te apresentar o perfume Mercedes-Benz C, que é de uma tríade, que tem o Land, o Air e o C. E hoje eu vou te apresentar esse, que foi pensado em você. Refrescante, confortável, cheiroso, com um preço sensacional, mas mega elogiado. Vamos junto conhecer essa fragrância? Então vem comigo. E aí, galera, no canal Brucio é Perfumes Tranquilos, gente, beleza? Hoje eu trago pra você a resia completa do Mercedes-Benz C. Uma linha de fragrâncias de Mercedes que são três fragrâncias. Aos poucos eu vou trazendo pra vocês, que é o Land, o Air e o C. Que é simplesmente, gente, nossa, esse daqui... Não, meu Deus, que fragrância gostosa, cara. Tu não faz ideia, é muito refrescante. Ela chega a ser até literalmente salina, de tão agradável e marítima que ela é. E calma, se você fala em marítima, já pensou em calônia e não tem calônia aqui. Ela só é levemente salgadinha. E já vou te explicar. E caso você queira adquirir, site na descrição do vídeo, da loja Ami Perfumes Importados, onde você adquire essa fragrância com um preço sensacional e ainda tem um compor de desconto especial pra você. Tá certo? Bom, galera, é o seguinte, essa fragrância é o teu perfume assinatura. Principalmente para trabalho, tá labuta, tá pancada, pro dia a dia. Porque é um perfume refrescante, mas de alta fixação. A pior coisa é comprar um perfume refrescante e fixa pouco. E no Mercedes-Benz C, isso não acontece. Tem uma fixação que chega em média a sete horas de fixação. Tá, Bruno, mas por que esse perfume tem uma fixação tão boa assim? A construção dele é simplesmente tranquila de você entender, mas com intensidade. Ele abre cítrico, vem acompanhado de notas verdes de folha de violeta, uma base mais amadeirada, tem um pátio de terror sensacional, e uma nuance salina. Lembra que eu comentei que ele é salinozinho? Tem uma nuance meio que marítima, mas não tem calônia. Isso que é bacana. Então, se você curte essa proposta de fragrâncias, que tem ali aquele lado salinizado, mas não tem um calônia, cara, o Mercedes-Benz C é o que você precisa conhecer. Gente, muito refrescante. Assim que toca a sua pele, você sente toda a refrescância, a leveza e o conforto dessa fragrância. É simplesmente incrível. Realmente, aquele perfume para trabalho, para lazer, para academia, para você trabalhar com motorista, se você é vendedor, se você é ambulante, se você trabalha na rua, sol quente, a pina, um sol para cada um, maçarico ligado na cabeça, mas gosta de andar bem perfumado. Com uma fragrância totalmente refrescante, Mercedes-Benz C é a fragrância que você precisa conhecer. E se tem uma coisa que o povo brasileiro gosta de comprar perfume, galera? Então, nada melhor do que um país tropical com uma fragrância refrescante. Por isso que eu continuo te indicando o Mercedes-Benz C, que é muito mais do que eu já trouxe e agora eu tenho muito mais para falar sobre ele. Mas antes, queria saber se você já é inscrito aqui no canal e queria contar com a tua inscrição, caso você não seja inscrito. Dá uma conferida que a maioria dos espectadores assistem e não se inscreve. Dessa forcinha, para um pouquinho, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, pô, tu não paga nada, ele vai estar me ajudando, posso trazer mais conteúdos da perfumaria para você. Posso contar contigo? Tem o Instagram também, caso você tenha Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes e tiquetoc também, arroba Bruno Silva Perfumes. Tá beleza? Agora, quer continuar sabendo um pouquinho mais do Mercedes-Benz C? Então vem comigo. A fixação de 7 horas na pele não é porque foi na minha pele, não. A maior parte das pessoas que compram essa fragrância e utilizam, tem esse tempo de fixação, entre 6 e 7 horas. Então é uma fragrância refrescante que não vai te deixar na mão com uma projeção média de 1 hora, aproximadamente. Não é explosivo, não é bombástico, não combina com climas frios. Eu deixaria para climas mais tordes, mais aquecidos, acima de 35 graus. Nordeste, Rio de Janeiro, sensacional. É um perfume que te mantém bem perfumado, com muita refrescância. Perfeito para ambientes de lazer e ambientes de trabalho, qualquer ambiente de trabalho. Até mesmo se você trabalha de terno e gravata, precisa de um perfume refrescante com toque de elegância, também serve para você. Então é um perfume que traz uma versatilidade absurda e com preço sensacional, que é só você conferir no site AMIPERFUMES e utilizar o cupom desconto. Com essas fragrâncias de Mercedes, já ouviu falar no Mercedes Ben C? Deixe nos comentários, depois eu bato papo contigo. Combinado? Obrigado pela tua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Combinado? Combinado?